E aí Greco, ganhamos a terceira, e aí você tá de azul, legal pra caramba, você tá sentindo saudades aqui? Saudades, semana que vem temos aí. Ah, mas você tava legal, tava onde? Tava aí em Oslandes. Foi bom pra caramba. Isso, foi bom. Seja bem-vindo aqui, então nós estamos juntos. Falou Greco, grande abraço e até mais.